Sr. Presidente da Sociedade Simples, Cultura e Educação Mantenedora, Eugênio Guimarães, Diretor da Faculdade, Dr. Alcir Nascimento, Vice-Diretor da Faculdade, Célio Edgar Simões, Meu querido amigo, Diretor Financeiro da Faculdade, Altino Machado, Timinho, Saúdo aqui os meus colegas que vieram de Belo Horizonte comigo, O desembargador Eduardo Fortuna Griot e desembargador Alberto Diniz Júnior, Colegas e amigos, na pessoa do Prefeito Municipal, Saúdo todas as autoridades presentes, Meus colegas, magistrados, senhores advogados, alunos desta grande instituição de ensino, Fadval, Nesse pouco mais de um mês que estou ocupando a presidência do Tribunal de Justiça de Minas, Já fiz diversas visitas ao interior de Minas, Mas confesso que nenhuma delas até agora me provocou tanta emoção que sinto neste momento Por estar de volta a esta instituição que considero também a minha casa E por ter o privilégio de falar em nome dos homenageados, Que são pessoas de bem, pessoas que representam esta sociedade E pessoas que não só através do seu talento, mas também da sua postura ética, Faço com que Valadares seja essa grandiosa cidade Peço licença aqui para destacar dois homenageados E todos haverão de me entender O professor Ari Constante, meu querido amigo Professor desta faculdade Uma grande reserva moral e ética De governador Valadares O meu querido amigo, irmão Luiz Alves Lopes Eu sou um discípulo E não posso te dizer Conheço Minas Gerais toda Não conheço ninguém Que tem a dimensão humana Que tem doutor Luiz Alves Lopes Por isso é que eu digo Que é o maior ministro de Minas Gerais O ano de 68 Data da fundação desta instituição É marcado na história brasileira Por uma série de acontecimentos De que nós não nos orgulhamos O mais sério deles A decretação do ato institucional número 5 Que foi o marco inicial De um processo extremamente danoso A cidadania 1968 Aliás Ficou marcado como um epíteto De um ano que não terminou Pela genialidade do escritor e jornalista Zueri Ventura Felizmente O pesadelo iniciado naquele ano Já terminou Felizmente também O ano protagonizou Iniciativas bem sucedidas Entre as quais A criação da FATIVAL Essa nossa instituição de ensino Comprometida com a formação De profissionais capazes De contribuir Para uma sociedade mais justa E alicerçada Na manutenção dos direitos E deveres do cidadão Aliás É nesta faculdade Que nós Conhecemos O núcleo de criminologia E execução penal Que é modelo Não para Minas Gerais Mas para todo o país E que eu tive a honra E o prazer De participar Da sua instalação A época Já coordenada Pelo professor Luizinho Honra-me Portanto Ter sido ainda Modestamente Parceiro E protagonista Dessa história De 50 anos Da FATIVAL Mesmo que de forma Modesta E humilde Pois aqui Lecionei Mais do que ensinar Aos meus alunos Aprendi muito Aqui Principalmente Aprendi Com o esforço A dedicação E o talento Fazem com que Instituições de ensino Que agem Com seriedade De propósitos Tenham vida longa Superando dificuldades Que atormentam A vida de todos Que se dedicam A algum setor Da educação Em nosso país Resta-me Portanto Caros FADVALIANOS Agradecer a todos Por essa homenagem Em meu nome E em nome Dos demais homenageados E o convite Para aqui Compartilhar Com todos A alegria Pelo cinquentenário De fundação Desta instituição De ensino Cabe-me também Formular votos De que a sociedade Simples Cultura e educação Mantenedora Da faculdade Possa dar sequência Ao trabalho Garantindo Muitos anos Mais A formação Ética De profissionais Do direito Não é novidade Para ninguém Que atravessamos Um novo período Difícil da vida Nacional Embora não tão grave Quanto o de 68 Que já mencionei E é Com certa tristeza Até Que reconheço Que o poder Judiciário Tem contribuído Em grande parte Para este estado De coisas Sendo protagonista De alguns Desacertos Mas por outro lado Protagonista De acertos Que a sociedade Brasileira Tem presenciado No país A reação A alguns Desacertos Exige profissionais Bem preparados Nas diversas esferas De atuação Da justiça E é nas faculdades De direito Que esse processo Deve começar Essa É a responsabilidade De todos vocês Meus caros amigos E vocês Podem contar Com a nossa Colaboração Muito obrigado 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 Obrigado